Falando isso, eu já quero liberar uma palavra aqui sobre a sua vida, pelo menos a priori, a princípio, no início da disciplina da fé, porque toda virtude que nós temos precisa ser disciplinada, toda virtude que nós temos precisa ser doutrinada, porque o corpo, na sua carne, para Deus, voluntariamente não opera nada, a carne é egoísta, ela só milita em prol dela mesma. Então, quando ao despertar de um dom, ou a manifestação de alguma virtude, seja ela a humildade, ou alguma outra coisa, isso precisa ser disciplinado. Então, estou falando sobre o início da disciplina da fé, e pelo menos a princípio falando, eu gostaria que você gravasse isso na sua mente, a fé não sente, a fé sabe. E é muito importante que você tenha isso em mente, uma fé que está acima de uma esfera sensorial. Porque uma fé sensorial, ela pode ser até interessante enquanto o culto está rolando, mas ela não tem eficácia o suficiente para a vida. Por quê? Porque onde é que fica essa fé depois que o culto acaba? Eu vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender, eu não duvido, pelo contrário, a sua presença aqui nessa noite é a maior comprovação e confissão pública de fé de que você crê. Senão você não viria a este culto. Mas na maioria das vezes a nossa fé, ela é certa por ser verdadeira, mas por estar sendo executada na área errada, até aquilo que era para dar certo da errada. Não por falta de fé, mas por estar utilizando uma fé genuína no lugar errado. Ou, em outras situações, por estar achando que se tem uma fé genuína, quando na verdade tudo que se tem é uma fé sensorial, uma fé motivacional. Você fica animado enquanto o louvor está cantando, você crê. Você se anima enquanto a palavra está sendo pregada, mas depois a sua vida oscila igual um gráfico de um cardiograma. Ora lá em cima, ora lá embaixo, porque você precisa ser motivado o tempo todo pelo que você sente para você passar a crer.